A menina de 14 anos e a mãe foram à delegacia denunciar violência doméstica sofrida pelas duas e abuso sexual contra a menor. O agressor seria o próprio pai. De acordo com a polícia, mãe e filha têm problemas mentais, o que as coloca em uma situação de ainda mais vulnerabilidade. Ao saber que seria denunciado, o homem foi até o local tentar impedir os depoimentos. De acordo com a delegada titular, primeiro o suspeito tentou arrastar a filha à força de dentro da delegacia. Os servidores interviram ali, puxaram ela dos braços dele, ele chegou a abraçá-la mesmo, segurando, tentando arrastá-la para fora. Os servidores conseguiram retirá-la e trancá-la em outra sala, enquanto um dos servidores retirava ele da delegacia. A testemunha precisou ir até o carro buscar alguns documentos antes de depor. A delegada decidiu ir junto para garantir a proteção da mulher, que é vizinha das vítimas, e foi quem levou mãe e filha para a delegacia. O carro da vizinha das vítimas estava estacionado bem aqui nesta pracinha, que fica em frente à delegacia de proteção à criança e ao adolescente de Anápolis. Ela veio até o veículo, na companhia da delegada, para buscar alguns documentos, já que iria testemunhar. E ela estava com medo de ser abordada pelo agressor. O homem estava aqui na pracinha também, sentado bem ali naquele banco. Quando ele viu as duas se aproximando do veículo, ele foi até elas na intenção de impedir a testemunha de buscar os documentos. E foi neste momento que a delegada precisou interferir. Enquanto ele vinha na minha direção, ele repetiu umas três vezes, né? Atire em mim, atire em mim. E o fato foi presenciado por várias pessoas, né? Que acompanharam a confusão ali. E mesmo diante de vários alertas, ele, a gente não sabe, né? Se é pelo fato da gente ser mulher, que ele acreditou que a gente não seria capaz de impedir a agressão que ele pretendia cumprir ali. O homem foi baleado na perna bem ali naquela calçada, quando tentava impedir a testemunha e a delegada de chegar até o carro. Ele foi levado para um hospital da cidade e segue internado. Agora, além da investigação pelos crimes de violência doméstica e abuso sexual, ele deve responder pelo crime de coação no curso do processo. Aline Lopes é casada e mãe de três filhos. Nascida em Anápolis, ela entrou para a polícia civil há 10 anos. A escolha da profissão, segundo ela, foi motivada pela perda do pai assassinado, quando ela tinha apenas 8 anos. Sempre tive essa vontade, esse senso de tentar fazer um mínimo de justiça, de tentar proteger essas pessoas que sofrem com esse tipo de crime, como eu e a minha família sofremos.